Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quarto dia da Sarah Lottes. Esse livro aqui, ele se passa no mesmo universo do primeiro livro dessa autora, que se chama Os Três. Esse livro aqui é o primeiro livro dela e ele também tem essa pegada de mistério. Esses dois livros aqui falam sobre desgraças e o primeiro deles fala sobre quatro aviões que caíram ao mesmo tempo. Mas enfim, vamos falar sobre esse livro aqui, que ele se passa no mesmo universo, mas não necessariamente você tem que ler o primeiro livro. É como se nesse livro aqui todo mundo soubesse do que aconteceu naquele dia que é denominado como Quinta-feira Negra. E todo mundo conhece, porque é de conhecimento geral, essa desgraça da humanidade. Mas esse livro aqui tem uma história que é totalmente independente e ele fala sobre um cruzeiro, que é mais ou menos no final de 2016, começo de 2017. E no quarto dia do cruzeiro, o cruzeiro para de funcionar e ele fica à deriva, no meio do mar, sem comunicação, sem nada a funcionar, sem eletricidade, sem nada. Nada, nada, nada mesmo. E eu fui ler esse livro achando que ele ia ter a mesma pegada do Os Três. No outro livro é mais um livro investigativo, é como se realmente aquilo tivesse acontecido. E há uma jornalista pegando vários fatos, entrevistando várias pessoas, pegando várias matérias que saíram nas internets, no jornal. Ela coletou todas essas informações e criou o livro e meio que no final fala assim, você escolhe o que você quer acreditar. E nesse livro aqui é um pouco diferente, porque a história se passa dentro do cruzeiro. Então você entende o que aconteceu durante aqueles cinco dias que tudo parou de funcionar. Mas a coisa que eu mais gosto nos dois livros dessa mulher é que realmente você não entende o que aconteceu. E eu acho que essa é a maior graça de quando um livro, ele não explica o que aconteceu e você tem que ficar criando teoria, você tem que conversar com outras pessoas, você tem que realmente debater pra tentar entender e chegar a uma conclusão. Nos dois livros você entende que a coisa pode ser científica e religiosamente. Nesse livro tem uma mulher que ela é médium que se chama Celine Celine, enfim, é uma mulher que ela é médium. E todo mundo conhece ela, ela é famosa. E ao longo do livro ela vai dando vários shows, digamos assim, em que ela conversa com espíritos e ela fala sobre pessoas que morreram. Também ao longo do livro alguns personagens vão tendo presenças místicas, eles vão vendo espíritos, vão presenciando coisas que não é muito bem explicado, digamos assim. E em contraponto disso também tem coisas que são cientificamente explicadas, como as doenças, como o navio parar de funcionar, tem uma explicação plausível. Mas ao mesmo tempo é como se a ciência e o lado religioso meio que se complementasse. Eu terminei de ler o livro no exato momento em que comecei a gravar, então assim, eu não conversei com ninguém ainda sobre esse final. E quando eu conversar eu posso fazer um post lá no blog, então não sei. Vem aqui na descrição, uma hora vai sair esse post. E também acompanha lá nas redes sociais do canal, porque eu vou divulgar esse post pra vocês. Porque eu ainda não tenho muito uma explicação do que pode ter acontecido naquele final. O final do livro ele vai te dando várias dicas, digamos assim, ele te dá várias evidências do que aconteceu. Mas pode ser que aquilo tudo seja verdade, como também pode ser que seja tudo mentira. Porque como eles presenciaram um evento que é ficar cinco dias à deriva no meio do mar, sem contato com o mundo exterior, pode ser que eles tenham ficado um pouco loucos. Então pode ser que tudo que eles falaram era invenção da cabeça deles. Mas é aí que entra a coisa do você acreditar no que você quiser. Mas enfim, o livro é muito legal, tem uma narrativa muito legal. E os personagens, eles têm vários pontos de vista, no caso, cada personagem tem seu próprio drama. Tem a camareira, tem o cara que ele é obcecado por estuprar pessoas, tem a mulher desse cara que é o estuprador, tem um segurança. Cada personagem tem o seu próprio drama que se passa no meio dessa confusão inteira. Mas o livro também não é só coisa boa, porque como é cada ponto de vista e também é um livro investigativo, ele acaba ficando um pouco chato em alguns momentos, porque é muita descrição, é muita informação, é muito detalhe. Então acaba que vai ficando um pouco cansativo. Mas pra quem tá acostumado a ler livro de investigação, livro policial, livro de mistério, coisa assim, já vai de boa no livro, já entre no livro sabendo de que você não vai saber o final e que você vai ter que vir aqui nos comentários e debater sobre esse livro. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião e me diz a sua teoria, porque eu quero muito saber a teoria de vocês. O livro é muito legal e muito divertido, você realmente consegue entrar nessa história e você compra essa ideia de que aconteceu alguma coisa muito bizarra e o final, assim, a sua cabeça explode, porque é tanta possibilidade das coisas... Enfim, não quero muito falar sobre esse final, porque senão eu vou acabar dando spoiler, mas saiba que realmente é muito louco e você... BOOM, assim. E tem uma outra coisa aqui, que diz até aqui no finalzinho do livro, que 2.962 pessoas, que no caso são os passageiros, sumiram de dentro do navio depois dos 5 dias que ele ficou à deriva. Leia o livro se você quiser saber o que aconteceu. Se você já leu o livro, me deixa aqui nos comentários qual é a sua teoria. E se você não leu ainda, também me diz qual é a sua teoria do que pode ter acontecido com essas 2.962 pessoas que sumiram. Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Me diga aqui nos comentários o que você achou desse livro, se você quer ler, enfim. Qualquer coisa desse tipo. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!